Gurizada, o negócio é o seguinte, o Internacional conheceu nesta sexta-feira o seu caminho na disputa do mata-mata, a fase eliminatória da Copa Sul-Americana. E eu já antecipo a todos vocês que o caminho é, digamos, favorável. O Inter nas oitavas, por exemplo, enfrenta o Colo-Colo, um confronto contra o São Paulo que está do outro lado da chave, só aconteceria numa eventual decisão do título. O Internacional tem boas perspectivas na competição, a gente fala sobre isso neste meu vídeo, que tem a força da mais ágil. É a empresa que te dá todo o caminho para que tu consigas também com facilidade antecipar uma parte. Até cinco anos do teu FGTS, está aqui o Whats da Mais Ágil, 55 é o código diário, 99211908. Quem tal, hein? Botar uma grana agora no bolso para pagar uma dívida, adquirir um bem, fazer um investimento bacana, comprar uma viagem das tuas próximas férias com a família? Chama a Mais Ágil no Whats. Inclusive, eu coloquei um link na descrição deste meu vídeo, que é um atalho para que todos vocês já saiam conversando com a turma da Mais Ágil. Eles sabem tudo quando o assunto é antecipação do FGTS. Eu estou rodando a vinheta e na volta a gente fala do caminho colorado para buscar o bicampeonato da Copa Sul-Americana. Sem o exagero de dizer que o Inter já está na final ou que é favorito ao título, eu coloco para vocês que o sorteio foi bem favorável. O Internacional vai encarar nas oitavas de final o Colo-Colo, primeiro jogo no Chile, dia 29 de junho, pode alterar um dia antes, um dia depois. E a partida decisiva em casa, no Beira Rio, dia 6 de julho. O Colo-Colo, lembrando, campeão chileno em 2021, líder do campeonato chileno em 2022, vem da Libertadores, onde foi terceiro colocado, numa chave que teve River Plate em primeiro, Fortaleza classificado em segundo, na próxima fase da Libertadores, e o Aliança Lima do Peru também eliminado, ficou em quarto. O Colo-Colo não fez uma boa campanha, acabou goleado pelo River, pelo próprio Fortaleza, mas no campeonato chileno está fazendo um bom papel, campeão ano passado, líder esse ano. Passando pelo Colo-Colo, o Inter também decidirá em casa no Beira Rio no segundo jogo. contra o vencedor do confronto entre o colombiano Deportivo Cali, dos times maiores da Colômbia, não está entre aqueles de grande tradição, ou do Peru, o Melgar, segundo jogo também nas quartas no Beira Rio. Passa pelo Colo-Colo, Deportivo Cali da Colômbia, ou o Melgar do Peru. Chegando na semifinal, também com o segundo jogo no Beira Rio, o Inter vai sempre decidir no Beira Rio, exceção da decisão do título, que é partida única em Brasília, em outubro. Numa eventual semifinal, Deportivo Tátira da Venezuela, Santos, times que se enfrentam agora nas oitavas, Independente Del Valle do Equador, Lanús da Argentina, um destes seria o adversário do Inter, numa eventual chegada até a fase semifinal. Então, revisando para vocês, Colo-Colo nas oitavas, segundo jogo no Beira Rio. Deportivo Cali da Colômbia, ou o Melgar do Peru, nas quartas, segundo jogo no Beira Rio. Na semifinal, Tátira da Venezuela, Santos, Del Valle do Equador, Lanús da Argentina, também o segundo jogo no estádio Beira Rio. Na outra chave, do outro lado, do mata-mata da Copa Sul-Americana, equipes que o Internacional só iria encarar, chegar, se garantir presença na decisão do título, jogo único em Brasília, em outubro. Equipes mais pesadas, como o Nacional do Uruguai, de camisa pesada. O futebol do Uruguaio, hoje, não recomenda muita coisa, mas é uma equipe que tem camisa pesada. Já enfrentou o Inter em Libertadores da América, eliminou o Inter na primeira fase. Não foi num mata-mata, na fase de grupos da Libertadores de 2007. O Inter chegava com a ressaca do título mundial. Olimpia do Paraguai, pedra no sapato colorado, aquela tradicional, semifinal de 89 da Libertadores, o Inter do Abelão. Também iluminou o Inter do Diego Aguirre o ano passado, nas oitavas, a Libertadores. Não é lá um grande time, mas tem se dado bem contra o Internacional, na história e recentemente. Os brasileiros, Atlético Goianense e Ceará. E também o chileno, a Universidade Católica. Até não está bem no campeonato chileno e é adversário de São Paulo. E esta é uma boa notícia também. O São Paulo ficou do outro lado. O Inter só encararia o São Paulo numa eventual disputa de título. Mas é melhor deixar o São Paulo para o outro lado. Vá que o Rogério Ceni continue aprontando as suas invenções táticas e o São Paulo tropece aí numa fase de oitavas, de quartas ou de semifinal. Daqui a pouco cruza com outro brasileiro, com o Atlético Goianense, ou mesmo com o Ceará, dá uma zebra e o São Paulo cai fora. Então também isso é interessante. Além do Inter encarar adversários onde o Inter tem o melhor ranqueamento, vai jogar, portanto, a segunda partida no Beira Rio nessas três fases. Oitavas, quartas, semifinal. A decisão do título é jogo único, não pesa fator local, será em Brasília. O Inter pegou equipes que não têm camisa tão pesada. O Colo Colo do Chile. Cali, Deportivo Cali ou o Melgar do Peru. Depois, Tátira, o Santos, ok? Seria um confronto difícil, mas o Inter escapou de ter que decidir na Vila Belmiro, independente de Del Valle e Lanús. É um bom caminho que o Internacional tem. Eu não vou aqui ser exagerado e dizer que o Inter já é finalista, que o Inter vai ganhar o título. Mas o caminho ficou bom. Lembrando que o primeiro jogo próximo do Internacional é somente daqui a um mês, dia 29 de junho. O Inter tem que crescer. O Inter de Mano Menezes tem que continuar progredindo, tem que continuar evoluindo e o Inter tem que seguir aí a sua busca especialmente de melhor eficácia no seu ataque. O Inter não pode ter um ataque inoperante. Ah, foi bem agora nesse último jogo contra o 9 de outubro, fez 5 gols, 3 de volante. O Inter tem que crescer, continuar progredindo para que faça bons enfrentamentos. Lembrando, Colo Colo. Depois, Deportivo Cali ou o Melgar, na uma eventual semifinal. Tátira Santos, Del Valle ou Lanús da Argentina. Equipes argentinas são sempre difíceis, mas segundo jogo no Beira-Rio. Aí, numa eventual decisão de título, São Paulo, Nacional, uma surpresa brasileira como o Ceará ou o Atlético Goianense, que eu não acredito muito. O Olímpia tem camisa, mas eu acho que fica muito entre São Paulo, Nacional, a não ser que o Ceará consiga aí se aprumar, consiga dar a volta por cima, crescer para fazer um bom mata-mata na Copa Sul-Americana. O sorteio foi bem interessante para o Internacional. Se inscrevam aqui no canal do Menegas, ativem as notificações ali no sininho, valendo aí o like. Todo mundo é muito bem-vindo também nos comentários. E agora, para quem tem grana lá no FGTS, tem que chamar a turma da Mais Ágil no WhatsApp. Eu já coloquei, inclusive, um link na descrição desse meu vídeo. Clica lá, já sai falando com a Mais Ágil no WhatsApp. Eles vão te dar todo o caminho para que tu consiga antecipar até 5 anos do teu FGTS. Botar a mão nessa grana agora. E é rápido, hein? Não pensa que é processo de 15, 20 dias. Não, é rápido. Em 1, 2 dias o dinheiro está na tua conta. É muito simples. São 5 anos do FGTS. Dinheiro está paradinho lá. Tu pega agora, adquire um bem, faz um investimento bacana. Programa as tuas próximas férias. Chama a Mais Ágil no WhatsApp. Feitoria Gurizada. Vai, um abraço.